Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá um humor melhor se se comportar como é e permanecer fiel às suas crenças. Não dê ouvidos a tudo o que lhe dizem. O equilíbrio está na ponta de seus dedos. Tome seu tempo antes de agir e você alcançará o sucesso. Você será completamente consumido por seus pensamentos e sonhos e ficará completamente inspirado para realizá-los. Você já fez tanto que o cansaço pode lhe pregar uma peça. Aproveite o tempo de paz e tranquilidade para recarregar suas baterias. Um Júpiter expansivo facilita a interação íntima com seu parceiro. Agora é o momento de fortalecer a proximidade de seu relacionamento. Uma sensação de cansaço está diminuindo o ritmo de suas atividades. A resposta está no que você come na falta de vitaminas. Humor Hoje você receberá favores, às vezes inesperados, graças à sua expressão alegre. Seu charme funciona muito bem quando se trata de convencer. Siga o caminho certo para começar a trabalhar em direção a seus objetivos hoje. Dê tudo de si. É hora de tomar uma grande decisão. Sua visão será ampla e sensata. Não hesite. Faça o que fizer. Amor O clima será calmo. Não pense nisso como um sentimento de rotina que está afundando. Você será capaz de acumular paz e intensidade amorosa. Dê o primeiro passo. Hoje será difícil conter o entusiasmo com sua vida amorosa. Isso aproximará ainda mais de seu parceiro. Sua ousadia é uma qualidade positiva. Você terá a oportunidade de perceber que tem alguns hábitos perigosos. Sua vida amorosa melhorará se você concordar em se livrar deles. Coloque-se no lugar de sua parceira. Dinheiro Você desenvolverá ao máximo sua capacidade de adaptação. Mesmo sem fazer nenhum esforço especial. Alguém próximo a você o apoiará. Não trabalhe sozinho hoje. Simplifique sua vida seguindo seu bom senso. Tome algumas iniciativas práticas. Trabalho Você energizará seus colaboradores sem nenhuma dificuldade. Sua evolução de ideias continua. Sua mente lógica estará presente para encontrar uma solução. Seus colegas o admirarão. O momento é muito favorável para qualquer coisa relacionada a um compromisso formal. Especialmente se você estiver procurando emprego. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.